Bem, eu vou mostrar para vocês como usar o seu roteador como servidor de arquivos através da porta USB dele. Esse é um roteador TP-Link Arker C5W que tem uma porta USB de 2.0, versão 2.0. Quando você loga no roteador, ele cai nessa tela aqui, eu já fiz as configurações aqui, coloquei esse roteador com o modelo IP dele, o IP dele original é 192.168.0.1, eu mudei para 102, porque eu não estou usando esse roteador como recebedor da internet, não estou usando a porta One dele, ele está sendo usado como repetidor da minha rede Wi-Fi do andar de cima, ele está aqui no andar de baixo, sendo usado como repetidor, então eu não vou poder configurar o FTP remoto dele para ser acertado via internet, porque ele não tem um IP de nano, ele não está usando a porta One. Quem está recebendo esse endereço IP é o modem da operadora, claro, lá em cima, que eu não vou mexer no momento nessa configuração externa, configuração via internet. Então você vem aqui agora em avançado, para você ter acesso às configurações do USB. Bem, uma vez aqui em avançado, você vai procurar compartilhamento USB, clica aqui e depois em dispositivo de armazenamento. Ele também pode ser usado para você colocar um chip para usar a internet 3G, 4G do seu chip, pelo USB, adaptador USB. Aqui eu já fiz a configuração, mas como você faria? Você poderia utilizar uma conta padrão ou utilizar uma nova conta, que você vai criar um usuário e uma senha. Eu já criei um usuário e senha aqui, dê o nome para o meu servidor, o nome da rede você põe aqui. Aqui você cria uma conta, não esqueça que você tem que depois salvar. Feça e salva. É um HD portátil que eu estou usando, está lá na porta USB. Você dá um nome para esse servidor, o nome que você quer que esse compartilhamento tenha na rede. E aqui você habilita, rede adjacente é sua rede local, é pela rede LAN mesmo. Aqui é para você acessar na sua rede local mesmo, só que via FTP. E aqui, se você quiser habilitar o acesso via internet, para você acessar fora da sua casa, em qualquer lugar do mundo pela internet. Mas, como eu disse, eu não estou usando a porta WAN desse roteador. Então, ele não vai gerar um IP, que seria um IP dinâmico. Esse IP dinâmico, ele muda, em geral, quando você desliga e liga o seu modem. Então, você tem que ter esse número de IP para poder acessar via internet. E como esse IP pode mudar, o ideal é que você use um serviço de DDNS, que eu não vou entrar nesse campo agora. Você pode usar DDNS no IP, DIN DNS, mas não vou entrar nesse campo, porque eu tentei fazer aqui e não deu certo, sem estar usando a porta WAN desse roteador. Enfim. Mas, caso você queira configurar um DDNS para usar com IP dinâmico, você viria aqui em rede. E aqui, DNS dinâmico. Aqui, você tem duas opções. Você pode tanto usar o no IP, você clicando aqui, você vai direto para a página para você fazer um registro, criar uma conta ou logar na sua conta existente. E tem aqui o DIN DNS. Clicando aqui, a mesma coisa, você vai para a página para poder criar uma conta ou logar na sua conta existente. Beleza? Caso você queira usar um DNS dinâmico, é isso. bom, então está aqui, você marca as opções que você quer usar. Aqui você marca se você quer compartilhar todos e habilitar a autenticação. Essa habilitação de autenticação, significa que sempre que a pessoa for tentar entrar pela sua rede local, ou FTP, ou via internet, teria que colocar o número de usuário e senha. Vamos ver aqui na ajuda dele. Esse compartilhar tudo, como está dizendo aqui, você habilita para compartilhar todos os arquivos e pastas, ou você desativa para acessar apenas algumas pastas que você selecionar. Com ele desmarcado, está vendo aqui? Aparece a opção adicionar para você adicionar a pasta que você queira. No caso, eu deixei o HD inteiro, a partição toda, que o meu HD está particionado. Você pode aqui agora adicionar as pastas que você quer que sejam compartilhadas. Aí você tem que pôr o caminho da pasta aqui. Eu não vou fazer isso agora, porque eu estou compartilhando a pasta toda. Vou cancelar aqui. Vou voltar a colocar todos aqui. Ok, está ok agora. Para você acessar via rede, você tem que usar esse endereço aqui, rede local. E para acessar via rede, na rede local, mas por FTP, esse endereço aqui. Bem, no Linux, eu uso Linux Mint 19.3, interface Cinnamon. Você tem o caminho de rede do Linux, essa forma, a sintaxe é essa. Você vai, abre agora o seu gerenciador de arquivos e coloca esse caminho, o caminho da pasta, lá no campo de endereço. Essa é a sintaxe. Clica e dá um enter. Já abriu a pasta, a pasta compartilhada, na verdade é a partição inteira do meu HD. Posso agora abrir e gravar e ler arquivos dentro desse compartilhamento, que está lá no meu roteador no HD pela porta USB. Bom, e aqui dentro já da pasta, de uma pasta compartilhada lá no roteador, eu posso reproduzir as mídias, os vídeos, os arquivos, gravar. Vamos ver um vídeo aqui. Por exemplo, esse vídeo aqui. Está rodando. Teste inicial de sincronia de áudio. Bem, eu vou mostrar para vocês como usar o seu roteador como servidor de arquivos, através da porta USB. Deleza. Esse é um roteador. Ok. Parar aqui. Posso também reproduzir fotos, né? Por exemplo aqui. Está aí. Bem, é isso. No Linux é assim. No Windows é um pouco diferente. Vou mostrar. No Windows 10, para você ter acesso ao compartilhamento USB do roteador, pela rede local eu não consegui. Se eu vier aqui, por exemplo, e colocar o endereço, né? O endereço que eu quero acessar, né? O endereço que está lá no roteador, o endereço da rede local dele, e pedir para poder abrir essa pasta, dá um erro. Dá uma mensagem de erro. Ele tenta buscar e dá essa mensagem de erro. Você não pode acessar a pasta compartilhada, porque as políticas de segurança de sua organização bloqueiam o acesso de convidado não autenticado. Já fiz tudo e não consegui. Enfim, eu só consegui fazer isso por FTP. Vou mostrar o caminho aqui, por FTP. Venho aqui em meu computador, né? Neste computador, você vai vir em mapear a unidade de rede. Mapear a unidade de rede. E clicar aqui embaixo, nesse link aqui. Conecte-se a um site que pode ser usado para armazenar documentos e imagens. Ok. Bem-vindo, assistente para adicionar o local de rede. Você vai dar uma avançada aqui. Vai selecionar aqui e dar avançar. Aqui você vai colocar o endereço que foi dado lá no roteador para endereço FTP. Que vai ser esse endereço aí, ó. 1-9268-010221, né? Beleza? Você vem aqui agora em avançar. Então, avançar. Aqui você desmarca e fazia o logo anônimo, já que você pediu para autenticar. Eu preferi que você tenha autenticação. Ou seja, sempre que alguém for acessar essa pasta, esse compartilhamento, tem que usar o usuário e senha. Então, vou desmarcar aqui o nome de usuário que eu coloquei lá. Só de teste, né? Só para a gente testar. Depois eu vou mudar isso aqui. Avançar. Isso agora pode dar um nome para esse servidor. Eu vou colocar... Eu vou colocar... Meu server. Meu server. Meu server. E avançar. Aqui, né? Está finalizando. Você pode deixar marcado para abrir já o local quando eu fechar isso aqui, né? Que aí já vai te pedir sua senha. Vamos concluir aqui. Aqui a gente pede. Está aqui o nome de usuário, né? E a senha que você criou lá. Lá quando você fez a configuração de compartilhamento lá no roteador. Você pode pedir para salvar a senha. Vou pedir para salvar agora. Logon. E ele abre minha pasta. Já posso acessar as pastas compartilhadas lá, né? É isso daí. Posso agora gravar, ler e escrever nessas pastas. E agora aqui, neste computador, fica o link aqui, ó. Meu server. Sempre que eu clicar aqui, eu já caio aqui dentro. Se eu tivesse desligado o computador, não tivesse feito logo off, eu teria que, quando eu clicasse aqui agora, ele me pediria usuário e senha. A menos que eu salve essa senha. Mas no Windows é isso. Foi só assim que eu consegui acessar as pastas compartilhadas lá pela porta USB do roteador. É isso. E no Windows 10, eu estando dentro de uma pasta compartilhada, eu posso reproduzir, colar, copiar os arquivos. Mas, para reproduzir um vídeo, por exemplo, ele não reproduz diretamente no player padrão. Ele abre opção para você escolher o navegador e, a partir do navegador, você consegue executar, né? Aí, por exemplo, aqui pelo Firefox. O Firefox, ele pede aqui. Em seguida, ele pede a sua senha criada lá no roteador, né? Vou inserir aqui. Dão OK. Agora sim, a gente oferece para você abrir ou salvar o arquivo. Vou pedir para abrir usando o Media Player Classic, né? Agora ele reproduz. como servidor de arquivos, através da porta USB dele. Vou parar aqui. Já pelo celular e no Linux, ele reproduz diretamente usando o player que você tiver como padrão. É porque, tanto no smartphone quanto no Linux Mint, ele acessa a pasta compartilhada pela rede local. No Windows 10, eu só consegui via FTP. Então, ocorre isso, né? Aqui. Bem, para você ter acesso ao seu pendrive, plugado na porta USB do seu roteador, no caso aqui, eu estou usando o gerenciador de arquivos, né? Esse gerenciador de arquivos, vou deixar o link na descrição. Você precisa adicionar, no caso aqui, o meu já está, esse terceiro aqui. Mas, se você fosse adicionar, você teria que clicar em adicionar uma localização remota, fazer a busca, rede local, no caso. Quando ele já tivesse achado, você viria aqui, abriria ele, né? Inseriria o nome de usuário e a senha que você criou quando você fez a configuração lá no roteador. Vou abrir o servidor aqui agora. Aqui estão as minhas pastas compartilhadas. Eu compartilhei o HD inteiro, mas poderia ter compartilhado só algumas. Só uma pasta específica, né? Aqui, agora, eu tanto posso salvar arquivos aqui, como posso também ler arquivos que estejam aqui, né? E com o HD compartilhado lá pelo USB do roteador, você pode ter acesso aos arquivos através também da sua TV Box, do seu aparelho de celular, do seu smartphone. Eu posso, por exemplo, entrar aqui no Explore aqui e assistir um vídeo, ouvir uma música, exibir uma foto. Vou entrar aqui. Aqui, agora, eu estou dentro do roteador, lá na porta USB. Posso, por exemplo, reproduzir esse vídeo aqui. É isso. Posso reproduzir a mídia. Tanto. Vou parar aqui agora. E aqui no Explore, caso a pasta compartilhada pelo... Caso o HD compartilhado no USB não estivesse aqui, eu viria aqui em LAN, né? Pedir para adicionar servidor, para procurar. Ele iria buscar os dispositivos online. Ele iria procurar os dispositivos que estão conectados na minha rede. Ele já encontrou aqui, seria o servidor 102, né? Está lá em cima também, mas está aqui embaixo pelo IP. Aqui, agora, clicando aqui, o volume SDA, ele vai abrir esse volume, que é onde está a minha... É a partição que está compartilhada. Esse volume SDA1 é o meu HD, né? A partição do meu HD que está compartilhada pela porta USB do roteador. É isso aqui. Ele abriu o HD. Uma das vantagens de você usar o compartilhamento USB do roteador como servidor de arquivos, é que você não precisa ter um computador exclusivo para isso. E como o roteador já é um equipamento que funciona, fica ligado 24 horas, você tem um compartilhamento de arquivos, né? Você tem um servidor de arquivos 24 horas. Esse foi até um dos motivos de eu ter comprado este roteador, visto que havia outros melhores, né? Em relação à parte de Wi-Fi dele, na mesma faixa de preço, mas que não tinha compartilhamento pelo USB. E aí